Fala rapaziada do YouTube, eu estou aqui no Shopping Floripa para mostrar para vocês aí a decoração de Natal aqui do Shopping Vou dar uma voltinha aqui, fazer um videozinho rapidinho para vocês ficarem ligados aí no Visu Olha só É rapaziada, legal e muito bonito Olha aí, o papai melhor chegou aí, ó Árvore gigante, linda Ficou bem bonito o enfeito aqui mesmo Tchau Bem caprichado do enfeite, gostei, ficou bem bonito, aqui dentro aqui, aqui dentro que eu sou de bala de casa. Amém. 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 Vou filmar para vocês aqui de todos os ânculos, olha só que coisa linda que está. Muito bonita a decoração, gostei. Aqui é o Papai Noel, ali embaixo, ali, com a menina ali. Depois eu vou ali sentar no colo do Papai Noel, olha só. Está lá no shopping. Vai ficar uma visão legal daqui, olha. Para quem quiser comprar um lembrancinho, um pinheirinho, uma coisinha de Natal, tem aquilo. Que é o presente. Para quem quiser comprar um lembrancinho, um pinheirinho, uma coisinha de Natal, tem aquilo. Que bonita, olha só. Vem de Pinheirinho, vem de Papai Noel, olha só, coisa linda. Aí, olha. Está bem fritada, está bem bonita aí, olha. O Tricep. Tem um arroz, tem um arroz bonita. Olha aí, a patroa está lá, olha. Acabou de sair, olha. Bora lá. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho. É só uma amostrazinha aí de Natal aqui do Floripa, né? Para dar uma passada aí, prestigiar lá o nosso shopping. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau.